As vezes você para para pensar em quanto o mundo mudou nas últimas décadas, ou percebe como as mudanças parecem cada vez mais rápidas. Vou te contar uma coisa. Um dos primeiros computadores eletrônicos criados foi o Mark I. Ele foi feito nos Estados Unidos em 1944, tinha 4 toneladas e meia, e demorava 6 segundos numa multiplicação. A gente hoje com um smartphone na mão, ou mesmo uma calculadora das mais simples, não consegue nem imaginar isso. Ah, e por que eu estou falando disso? Esse episódio do podcast é sobre um curso de informática? Não, não. Eu sou Flávia Carpanedo, jornalista da Assessoria de Comunicação do IFES, e já já vou te explicar tudo neste episódio de Que Curso é Esse? Técnico em Multimeios Didáticos. Pois é, gente. Como a tecnologia se desenvolve e muda nossa vida em grandes saltos, a área da educação não poderia ficar parada, né? Ela vem absorvendo as novidades e pensando em várias formas, ou multimeios, para se conectar com os estudantes nos sempre novos tempos. E é assim que surge no IFES o Curso Técnico em Multimeios Didáticos. Vamos deixar a nossa diretora de Ensino Técnico, Sanandreia Torezani, passar as informações básicas. O Curso Técnico em Multimeios Didáticos é subsequente, ou seja, destinado a quem já concluiu o ensino médio e quer fazer a formação técnica no IFES. Ele é oferecido à distância pelo Centro de Referência em Formação e em Educação à Distância do IFES, o CEFOR. A proposta do curso é formar o profissional para dar apoio pedagógico em diversos ambientes, como escolas ou museus, com a utilização de ferramentas tecnológicas. A duração do curso é de um ano e meio. O curso tem algumas atividades presenciais obrigatórias, pois isso é requerido no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Geralmente, os encontros acontecem no período noturno, uma vez por semana. Tá bem, Flávia, mas que multimeios didáticos são esses? Onde e como esse profissional técnico atua? Quem vai explicar um pouco mais para a gente é a professora Lidiane Leite, coordenadora do curso. O curso de multimeios foi pensado para atender uma demanda, hoje, muito importante, Flávia, no mercado, que é a capacitação de profissionais da educação, profissionais técnicos, que atuam no campo da educação, para utilização de multimeios didáticos, de tecnologias educacionais. Esse técnico vai poder atuar em museus, em espaços educativos não formais, em ONGs, OSCIPs, movimentos sociais mais diversos, em espaços digitais de formação, empresas e na escola. Aprende aqui, tanto a escolher, a identificar o tipo de tecnologia mais apropriada para alguma finalidade didática, quanto a desenvolver também produtos. Por exemplo, ele estuda gamificação, produz jogos, quadrinhos, a desenvolver podcast, a desenvolver animação, a utilizar melhor as ferramentas do Google Drive, enfim, várias tecnologias. Sim, são muitas tecnologias disponíveis, até gratuitamente. E o curso passeia por muitas delas. Mas não é só isso, não. Tem essa parte técnica, mas tem também a parte pedagógica. Então, as disciplinas que a gente trabalha no curso, há um conjunto, como eu disse, voltadas para a área tecnológica, de tecnologias educacionais, e um conjunto de disciplinas voltadas para a área pedagógica, da inclusão, da diversidade e tal, que faz parte dessa matriz curricular do curso. Nas disciplinas de tecnologia e também nas outras, né? Unir tecnologia com a educação é um dos grandes apelos do curso técnico e multimeios didáticos, além da conveniência de poder estudar à distância. Outro fator é o uso cada vez mais intenso e acelerado de tecnologias digitais na sociedade como um todo. A gente sai agora de um período de pandemia, onde fica muito claro para todo mundo o quanto que as tecnologias estão aí para colaborar, mas que continuam sendo um desafio de implementação para o professor. Os professores se viram durante a pandemia nesse momento de necessidade de utilização das tecnologias sem, muitas vezes, saber o que fazer. E agora, neste momento que a gente vive, acho que isso se tornou, não tem mais volta, né? A gente tem entendido que esse é um campo aberto. Eu acho que o que a gente viveu na pandemia só acelerou esse processo. E os professores têm buscado formação nesse campo, tanto que muitos dos nossos alunos são também professores e que buscam, que utilizam o curso meio como uma formação continuada. Então, não há, né? Eu acho que o que a gente forma, que o profissional que a gente forma é um profissional muito atual, muito necessário nesse momento que a gente está vivendo, né? A professora Aline Ferreira trabalha na Rede Municipal em Vila Velha e entrou no curso técnico em multimeios didáticos em 2022. Ela é formada em Educação Física e hoje atua na área de Tecnologia Educacional. E quando eu comecei o curso, que foi no início do ano passado, né? Em 2021. Eu achei bem, assim, interessante, porque realmente ele me trazia muito suporte para o que eu faço dentro da sala de aula com os meninos lá em Vila Velha, entendeu? Que é a iniciação à tecnologia. E dar uma base boa para a gente poder trabalhar, como eu já tenho experiência de didática, de metodologias, complementou muito, assim. Aline explica um pouco para a gente como é o curso. A essência dele é lidar com a tecnologia desde a própria prática do curso, né? Do fazer. Então, ele se viabiliza via plataforma Moodle, né? Que é uma ferramenta muito bacana para trabalhar a educação. E aí a gente dá várias aberturas, vários tipos de interações possíveis via plataforma. Então, ali você já tem que saber o mínimo, né? Então, usar o e-mail, postar alguma coisa, anexar, gravar e replicar. O curso, ele tem uma lógica. A questão da tecnologia começa a ser bem trabalhada. Fala um pouco da origem da tecnologia e algumas coisas mais primárias, assim. E depois vão dando suporte para a gente ao longo do curso. Então, vai desde a gente começar lá no início a fazer um Canva, lá no primeiro semestre. E aí, agora no último, você tem que trabalhar com uma edição de uma história em quadrinho. Então, você evolui no trabalho, né? Na complexidade do que você vai fazendo, as ferramentas que você vai usando. Porém, exige muito autodidatismo, como eu acho que todo o curso EAD. Porque se você não tiver empenho, disciplina, você não faz. Porque é no feedback das atividades que você vai melhorando e vai complexificando e tendo mais êxito também. Sim, é necessário se dedicar bastante. Até para quem já atua na área de educação e mesmo no próprio IFES. É o que conta para a gente a Moramei Regatieri, que é servidora do IFES e também fez o curso de multimeios didáticos. Eu sou bacharel em psicologia. Eu tenho especialização em psicopedagogia e em direito educacional. E eu trabalho no IFES já há algum tempo. Inclusive, agora é recente, dia 18 de agosto, eu completei 30 anos de concurso público. E durante algum tempo, eu parei de estudar um pouquinho. Com a prática profissional, isso foi me fazendo falta. Eu fui fazendo formações, sempre pequenas formações, curta duração. Eu nunca fiquei sem estudar nada. Mas cursos irregulares tinha um tempinho que eu não fazia. E eu estava querendo voltar para a sala de aula para curso irregular. E aí a gente se deu de cara com a pandemia. Falei, nossa, na hora que eu estou querendo ir para a sala de aula, está todo mundo tendo que sair da sala de aula e ficar remoto. E aí eu vi uma oportunidade no curso técnico em multimeios didáticos à distância. E o que me atraiu nele? Exatamente a proposta curricular. Eu fui sentindo que, apesar da minha formação teórica, da parte pedagógica, da psicológica, da parte de legislação educacional, mas essa parte do mundo digital estava carente. O próprio podcast, por exemplo, era algo que eu tinha pouquíssimo entendimento do que era. Eu achava que eu precisava de um big equipamento, de uma mega estrutura para ter uma certa qualidade de som e tal. É claro que profissionais que têm equipamentos de ponta, que têm uma estrutura adequada, claro que dão show na qualidade. Mas o que me chamou a atenção é a possibilidade de ferramentário que a gente tem, gratuito, e que a gente pode desenvolver sim um bom trabalho dentro daquilo que a gente faz hoje, onde eu atuo. São muitas as possibilidades tecnológicas. Por outro lado, o campo de trabalho para o profissional técnico está ainda começando a ser aberto. As vagas formais estão começando a surgir, porém não há dúvidas de que a tecnologia é uma ferramenta necessária para facilitar a educação hoje, chegando em alguns contextos a ser a única possibilidade a que se pode recorrer. As nossas entrevistadas, Moramei e Aline, concordam. Pensar didática hoje é muito mais do que traduzir o conhecimento. E aí, como você tem uma série de recursos, você precisa de colegas de outras áreas. Esse técnico, ele seria exatamente o técnico que faria essa tradução, faria essa transposição. Aquela pessoa que, junto com o professor, o ajudaria a pensar uma outra aula, numa linguagem melhor, numa visualização melhor. Então, eu acredito que a tecnologia pode facilitar muito a educação. Os caminhos que não são fáceis, são bem complexos de educar hoje em dia. Porque você tem uma geração, ou várias gerações aí, que já nasceram com a tecnologia na mão. Porém, eles usam a tecnologia mais para o lazer. E aí, você desconstruir essa ideia de que o celular, o computador, o tablet, podem ser usados também para aprender, não é tão fácil. Mas o curso te dá algumas ferramentas. Os professores são muito capacitados. O tempo inteiro, eles têm essa perspectiva de tentar fazer com que você conecte os processos didáticos, metodológicos, com as ferramentas educacionais, os aplicativos, os programas. Quer saber mais sobre o curso técnico em multimeios didáticos? Acesse ifs.edu.br barra cursos. E fique sempre de olho no site e nas redes sociais do IFS. Se você tem algum comentário ou sugestão, manda para cá. noticias.ifs.edu.br Esse podcast é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do IFS, com roteiro e apresentação de Flávia Carpanedo, produção de áudio e edição de Constantino Buteri. Nos vemos no próximo!